Casamento pra ser bom meu irmão Casamento pra ser bom meu irmão Tem que ser fiel Tem que ter fidelidade Todo só é bem casado Você faz bem pro estado a lua de mel Todo só é bem casado Você faz bem pro estado a lua de mel A opção do governo que bom Tá ativado o senado demais A força do seu voto Para fazer muito mais A força do seu voto Para fazer muito mais Deu a liga!